Na semana passada eu estive aqui para informar que haviam mais de mil vagas de emprego disponíveis em todo o Estado. Mas, reforço, que eu já havia falado, muitas dessas vagas não são preenchidas por ausência de capacitação e qualificação da pessoa que se candidata para aquela vaga. Então, essa semana, hoje, estou aqui para informar que a Secretaria da Retomada, o Governo do Estado de Goiás, disponibilizou mais de 11 mil vagas de curso de capacitação e qualificação profissional, todos na modalidade EAD. Então, qualquer pessoa em qualquer município do Estado pode participar e pode fazer esses cursos. Gente, o mais importante, Yara, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou desempregado, como é que eu vou investir num curso? Yara, conta para quem está assistindo a gente, é de graça, né? Sim, 100% gratuitos, tanto os de capacitação quanto os de qualificação. Não tem nenhuma taxa, não tem nenhuma mensalidade, absolutamente nada. É um curso 100% gratuito. Cita para a gente, Yara, alguns setores que a pessoa fazendo um curso desse, ela pode se encaixar. Aqui na imagem, a gente vê o pessoal trabalhando na indústria, né? O pessoal da parte de eletrônica também. Cita para a gente aí, de repente, aparece o interesse para alguém, aparece uma vaga para o seu interesse de curso, porque são muitas, são 11 mil vagas, gente. Sim, especialmente na parte de vendas, tanto para vendas internas quanto para vendas externas, existem os cursos. E também um curso muito importante, que está sendo disponibilizado, dois, na verdade, que é o de empreendedorismo, para quem quer começar o seu próprio negócio, e também de marketing digital, para aquelas pessoas que já trabalham com algum tipo de venda, ou algo que pode ser divulgado nesse meio digital, considerando especialmente esse momento agora de pandemia, onde redes sociais, sites, internet, se tornou aí uma ferramenta primordial para o trabalho. Então, curso de marketing digital e curso de empreendedorismo estão dentre os cursos disponibilizados. Tá certo, Yara. São cursos que a pessoa pode fazer de casa e muitos deles te dão a opção, inclusive, de você trabalhar de casa, como esse de marketing que a Yara falou. Muito obrigada, Yara, pela boa notícia. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia para todos. Nós que agradecemos. E, pessoal, se inscrevam nos cursos. Estão aí e precisando só de vocês fazerem matrícula e realizar o curso.